Oi, eu sou a Camila e isso é um par de sandálias havaianas. Em alguns minutos, essas sandálias vão mostrar para você o segredo para eliminar a candidíase. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir três dicas simples e poderosas que vão ajudar você a erradicar a candidíase sem cremes ou remédios, recuperar sua autoestima e voltar a levar a uma vida normal. Pegue papel e lápis e comece a anotar, pois ainda não decidi por quanto tempo vou deixar essa parte da apresentação gratuitamente na internet. Você pode até achar que já tentou de tudo e viu de tudo no tratamento da candidíase, mas essas dicas exclusivas são tão simples que podem ser tudo que você precisa saber. Lembre-se, nos próximos minutos vou compartilhar com você como eliminar a candidíase e revelar segredos que vão revolucionar sua vida. Mas primeiro eu vou contar minha história desesperadora, então continue assistindo, combinado? Eu nem sempre fui uma especialista em candidíase. Eu lembro até hoje o dia em que eu decidi que ia achar a cura para essa praga. Eu vou contar essa história para você agora, mesmo que não seja muito agradável. Você precisa saber o quanto desesperada e no fundo do poço eu estava me sentindo antes de descobrir a solução que eu vou compartilhar com você hoje e me permitiu viver sem candidíase e curtir uma vida livre e maravilhosa. Se você é uma mulher ou homem que sofre com essa maldita doença, você vai se identificar com a minha história. Era uma quarta-feira, três e meia da tarde, final de dezembro de 2014. Eu tinha acabado de voltar de uma consulta com a minha ginecologista. Ai, e nem preciso dizer o quanto eu estava desanimada. Mas vou contar mais sobre essa consulta já já. Eu sabia que eu precisava resolver esse problema, mas não sabia como. Mas um evento foi a gota d'água. Antes de finalmente tomar a decisão que alguma mudança séria precisava acontecer em minha vida, eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana, e o calor estava insuportável. Eu queria muito ir à praia com a Lúcia, uma das minhas melhores amigas. Mas eu estava desesperada porque a última vez que eu tinha ido na praia, as coisas não tinham acabado nada bem. Eu estava cansada de tudo e tinha que me livrar do estresse, pois naquela época eu estava deprimida e sem dinheiro. Nem pensei duas vezes, coloquei o biquíni, minha sandália havaiana preferida, e peguei uma praia de final de tarde maravilhosa. Eu me senti melhor e terminamos o dia comendo uns salgadinhos para encher a barriga e um sorvete porque ninguém é de ferro. Nos despedimos e fui para casa. Queria tomar um banho porque meu namorado ia passar lá em casa para assistirmos um filminho e depois, quem sabe, dormir na casa dele. Já estava pronta para sair quando ela voltou. A má companhia apareceu de novo. Tive uma das piores crises de candidíase que já havia passado na minha luta de três anos. Fiquei muito ardida, com coceira, sentindo dor para ir no banheiro, aquele cheiro desagradável, enfim, o pacote completo. Naquela hora, senti que minha vida não tinha mais jeito, nada mais tinha solução. Era impossível conviver ou viver com essa desgraça. Ela já estava acabando com a minha autoestima e me sentia suja. Foi então que lembrei daquela consulta da ginecologista que tinha ido depois do almoço. Eu tinha acabado de gastar 110 reais em uma médica super recomendada e mais 55 reais em uma caixa de fluconazol, 150 miligramas, e um tubo de miconazol. A essa altura, eu não acreditava em mais nada. Só gastava e gastava dinheiro e não resolvia nada. Já tinha tentado todos os zóis da farmácia. Eles davam algum alívio temporário, mas nunca curavam o meu problema. Eu não entendia por quê. Mesmo depois de visitar vários médicos e tentar muitos remédios, nada me curava. Eu não sabia para quem pedir ajuda. No desespero, tomei o comprimido, passei o creme lá embaixo e rezei para passar. Liguei para o meu namorado e avisei para ele nem passar lá em casa. Eu estava com vergonha e sem vontade de sair de casa. Eu fui dormir confusa, desesperada, desanimada, deprimida. No dia seguinte, estava tudo na mesma dor, coceira. Foi aí que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu decidi que eu nunca, nunca mais ia me sentir daquela maneira. Eu nunca mais ia deixar a maldita tomar conta da minha vida. Ia fazer tudo que estivesse ao meu alcance para me livrar para sempre daquela infecção. Ia ajudar todo mundo que eu encontrasse no caminho. Eu me comprometi a ler tudo que existia sobre a doença. e ir procurar pessoas que já tinham se livrado dela para sempre. E prometi não gastar mais nenhum centavo em tratamentos que não funcionavam. Decidi que 2015 ia ser o ano da minha cura. E a boa notícia para você é que eu não só descobri como me livrar dos sintomas rapidamente, como também nunca mais sofri com a candidíase. Eu vou compartilhar com você a minha descoberta. Continue assistindo. Feche seus olhos e imagine o seguinte. Você acordando de manhã, se sentindo em paz, livre, sabendo que sua vida agora é normal, sem se preocupar em ter que ir a mais uma consulta médica, tomar remédios ou passar nenhum creme. Você fala para si mesma, não sei mais o que é candidíase. E você sabe qual é a melhor parte? Hoje você vai saber exatamente o método passo a passo que vai ajudar você a se livrar da candidíase com um tratamento natural e seguro. E em menos de 57 dias você vai poder levar uma vida normal e livre. Lembra que apesar de eu estar vivendo sem candidíase há mais de dois anos, eu na verdade sou bem parecida com você. A diferença é que eu simplesmente descobri um programa natural para aliviar os sintomas da infecção e me livrar dela de uma vez por todas. Esse programa permite pessoas como eu e você a viver uma vida livre dos sintomas incômodos da candidíase sem pensar se a doença vai voltar ou não, curtindo com empolgação nossas atividades favoritas e um relacionamento saudável. Este é o mesmo programa que eu usei para eliminar rapidamente os piores sintomas que sentia quando tinha minhas crises crônicas e que me ajudou a eliminar em menos de dois meses a infecção permanentemente e sem idas e vindas a médicos e farmácias. Esse é o programa que vou compartilhar hoje para você finalmente conseguir os resultados que tanto precisa. Eu vou divulgar todos os detalhes do programa logo, logo. Mas primeiro eu quero falar sobre um problema que todas nós sofremos. Este é o inimigo número um que não deixa que você se livre da candidíase de forma natural e rápida. E também quero dizer que você não tem culpa por estar passando por isso. O problema de verdade é que você vem sendo enganado por muito tempo. E essas mentiras não deixam que você tenha a vida que merece. Uma dessas mentiras é que certos remédios e cremes são o suficiente para eliminar a candidíase para sempre. Aposto que você já ouviu essas orientações ou talvez tenha acreditado nisso em algum momento do seu tratamento. Por enquanto. E isso está longe de ser verdade. Se você é uma das pessoas que foi pega nessa mentira, então você tem que decidir agora em acreditar no que funciona. Por quê? Porque se você não mudar, você vai continuar no ciclo vicioso. Você toma medicamentos e passa pomadas. Os famosos zóis. Sente um alívio passageiro e quando menos espera, a maldita volta. E não importa quão forte e bem-intencionada você é. Acaba desistindo, desacreditada e com baixa autoestima. Preste atenção. Não é isso que eu quero para você. E eu sei que não é o que deseja para você também. E esse mito é um dos principais problemas na cura da candidíase. A culpa não é sua. Se você tem que culpar alguém pelas suas crises, coloque a culpa no imediatismo de certos médicos e na indústria farmacêutica. Eles querem é que você compre os mesmos remédios e volte sempre para a consulta. E dependem desse ciclo para sobreviver e fazer dinheiro. As informações passadas nessas consultas são o suficiente para dar um nó na cabeça. E dar falsas esperanças para qualquer pessoa. E me atrapalhou por muitos anos. Sem contar os remédios como antibióticos que além de não ajudar, pioram a infecção. Um estudo de 1985 descobriu que o uso de antibióticos acaba com a flora intestinal e as boas bactérias abrindo espaço para o crescimento descontrolado do fungo da candida. Vários medicamentos e cremes apresentam muitos efeitos colaterais, além de só tratarem os sintomas e não darem um fim nas principais causas. A verdade é que você não pode confiar seu bem-estar a medicamentos. E sim um método completo e natural que além de atacar os sintomas, acaba de uma vez com as causas. Agora que você conhece o problema e que entendeu que a sua cura foi adiada devido a informações incompletas, vamos mergulhar nas dicas específicas que vou compartilhar com você hoje. Essas foram as mesmas dicas que milhares de pessoas já usaram para voltar a ter uma vida normal, livre e com super autoestima. E a principal dessas dicas é o que eu chamo de efeito contrário. A dica mais importante de hoje, se você quer se livrar da candidíase de uma vez por todas e impedir que ela volte, é a seguinte. A maioria das drogas receitadas para acabar com a candidíase, na verdade, só fazem ela piorar. Esse princípio é baseado em pesquisas científicas que identifiquei e uso no meu programa Viver Sem Candidíase. Vou falar sobre esse princípio daqui a pouco nessa apresentação. Agora vamos à dica número 2. Se você quer se livrar da candidíase rapidamente e viver uma vida livre e tranquila, você deve eliminar da sua dieta certos tipos de alimentos. E hoje vou divulgar um dos alimentos que muitas pessoas com candidíase comem e não sabem que faz mal. Se você cortar esse tipo de comida da sua alimentação, o fungo da cândida vai morrer de fome. Qual o tipo de alimento? Frutas com alto teor de açúcar, suco de frutas ou qualquer tipo de fruta desidratada. E é fácil parar de comer frutas no início do programa sem sentir fome. Basta aumentar o consumo de alimentos permitidos, que são saborosos e dão uma sensação de satisfação prolongada. No programa Viver Sem Candidíase, você vai encontrar uma lista completa de alimentos permitidos e aqueles que você deve evitar a qualquer custo. Ao eliminar esse tipo de frutas da sua dieta, você vai impedir que a candidíase se alastre em seu corpo e rapidamente comece a desaparecer. Certos tipos de alimento impedem qualquer possibilidade de tratamento, independente de qualquer medicamento ou creme que você esteja utilizando. Imagine seu dia a dia sem os sintomas chatos da candidíase. Agora, eu vou compartilhar outra super dica com você. A dica número 3. Esta dica vai ajudá-la a trazer um alívio imediato aos seus sintomas da candidíase. Se você utilizar este produto que recomendo por 5 minutos em suas partes afetadas, você vai sentir um alívio quase que instantâneo. Em 2012, uma pesquisa americana comprovou que este produto é ótimo aliado ao combate aos sintomas da candidíase. Qual é esse ingrediente secreto? O mel. Ponha uma grande quantidade de mel puro em sua mão e espalhe-o sobre a área afetada e sature por pelo menos 5 minutos. Após 5 minutos, tome um banho para limpar. O alívio virá quase instantaneamente. Ao usar o mel, um dos ingredientes que sugerimos no programa, você vai começar a sentir alívios e ter mais energia para começar o seu tratamento. Imagine acordar se sentindo ótima. Ao utilizar uma alternativa natural, você estará se livrando dos medicamentos que mais atrapalham do que ajudam no combate à candidíase. Voltando à dica número 1. Agora, a informação mais importante para o tratamento natural contra a candidíase. Se você não entender e aplicar esse conceito, vai correr o risco de deixar a candidíase voltar muitas e muitas vezes. É o que eu chamo de efeito contrário. Os métodos tradicionais utilizados para tratar a candidíase, infelizmente, só atuam nos sintomas e no longo prazo fazem a sua infecção piorar. O fungo da candida se encontra naturalmente em nosso organismo. Porém, hábitos negativos de estilo de vida e alimentação causam a multiplicação do fungo e geram sintomas como coceira e ardência nos órgãos genitais, bocas e unhas. Quando você passa um creme, não está tratando o problema, e sim mascarando alguns sintomas e correndo risco de sofrer os efeitos colaterais. E quando toma antibióticos, está acabando com as boas bactérias do seu organismo, dando mais espaço para a candida se multiplicar. Portanto, ao invés de ajudar, esses remédios pioram a crise. Então, para curar a candidíase para sempre, você precisa seguir um método holístico e natural que cuida da sua saúde e do seu corpo como um todo. Você precisa fazer mudanças em sua alimentação e estilo de vida. É um processo simples e fácil de seguir. A razão por que o processo holístico funciona é que ele atua na raiz do problema e não apenas nos sintomas. Depois que começar a aplicar este princípio, você vai mudar completamente a maneira como trata a candidíase. Assumir o controle da sua vida e começar o processo de eliminação permanente da candida. Imagine você vivendo sem candidíase. Isso significa que você tem duas opções a partir de agora. Opção 1. Usar essas dicas que compartilhei com você e tentar implementá-las sozinha. Você talvez consiga ter sucesso se anotou tudo direitinho. Ou opção 2. A escolha inteligente. Essa é a maneira mais fácil e inteligente para se livrar para sempre da candidíase e ter a vida que você merece. Deixar eu fazer todo o trabalho para você. E na verdade, já está tudo pronto. Por que começar do zero a fazer toda a pesquisa e testes que eu fiz se já coloquei exatamente o que você precisa fazer no programa passo a passo de eliminação natural da candidíase? Este programa foi utilizado por mim pessoalmente e responsável por ajudar milhares de pessoas a sair do ciclo vicioso da candidíase e viver uma vida de liberdade e autoestima onde você pode voltar a ter um dia normal, praticar suas atividades favoritas, ter relações sexuais e viver sem preocupações. E está aqui o que a maioria decide fazer. É chamada de viver sem candidíase. Eu sou a Camila Maia, criadora do programa Viver Sem Candidíase. O primeiro programa natural passo a passo para eliminar a candidíase para sempre sem pomadas ou comprimidos e criar uma nova vida de liberdade e saúde. Esse programa extremamente simples vai funcionar para você mesmo que você já tenha tentado de tudo. Agora, deixe-me falar para quem o programa Viver Sem Candidíase não é recomendado. Para você saber exatamente o que esperar quando começar o programa, ele não é mais um desses esquemas que prometem a cura do dia para a noite. Também não é uma pílula mágica ou um desses programas que vai empurrar mais cremes ou suplementos para você comprar. Você já foi enrolado por muito tempo. Está na hora de aparecer uma solução sem promessas falsas. E com certeza não é um programa 100% restritivo que não vai deixar você ter uma vida normal no futuro. Ao contrário, o programa Viver Sem Candidíase é resultado de anos de muita leitura, pesquisas e entrevistas para descobrir por que as pessoas não conseguem se livrar da doença. E principalmente entender como outras pessoas conseguiram se livrar da infecção de uma vez por todas. E começando hoje, o sucesso deles pode ser o seu também. O passo a passo dos casos de sucesso que estudei e minha experiência pessoal vão te dar a liberdade para sair de casa a hora que quiser, recuperar sua autoestima, ter relações sexuais sem dor e fazer suas atividades preferidas sem preocupação, conquistando de volta a vida que merece. antes de continuar, quero ser 100% honesta com você. Se você está procurando por um creme ou pílula mágica ou um programa que vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite e que você já sabe que nunca vai funcionar, se é isso que está procurando, esse programa não é para você. Esse programa é para mulheres e homens que estão cansados das curas milagrosas e prontos para mudarem suas vidas. Basicamente, não existe uma pílula mágica, mas eu montei este programa da forma mais fácil de seguir possível. Então, se você está procurando a resposta definitiva para acabar com a candidíase, é isso que você pode esperar. Se você quer se livrar dos piores sintomas da candidíase em poucos dias e acabar com essa praga em menos de 60 dias e ter a vida que você merece de volta sem ter que comprar mais remédios ou cremes, o programa Viver Sem Candidíase não é mais uma opção para você, é o único programa para você. Veja o depoimento de outras pessoas que sofreram de candidíase por muitos anos, tentaram vários remédios e finalmente descobriram que apenas o método natural funciona para eliminar a candidíase e seus sintomas para sempre. Vamos dar uma olhada no que você vai ter acesso depois de receber sua cópia do programa Viver Sem Candidíase. Na página 12, você vai descobrir em detalhes o que eu chamo de efeito contrário e explica exatamente por que você não consegue se livrar da candidíase e o que fazer para eliminá-la permanentemente sem cremes ou remédios. Na página 25, eu apresento a você o plano SOS Candidíase, um guia passo a passo para aliviar os sintomas da infecção em 24 horas apenas com o uso de ingredientes naturais. Na página 29, você vai descobrir o plano completo Viver Sem Candidíase em 60 dias, onde vai entender exatamente o que fazer em cada dia do seu processo de eliminação. Você vai encontrar listas detalhadas de alimentos que promovem a candidíase e aqueles que ajudam a acabar com ela sem passar fome no processo. Na página 104, você vai saber como prevenir a candidíase no futuro e impedir que as crises voltem. Essas dicas funcionam para todas as pessoas que seguiram o plano. O programa é dividido em cinco fases fundamentais para a eliminação definitiva do fungo da cândida no seu organismo. Vamos conhecer as cinco fases do programa Viver Sem Candidíase. Fase 1 Desintoxicação Esta fase de poucos dias é responsável pela aceleração do processo de eliminação e limpeza que inclui nossa receita de bebida detox feita em casa com ingredientes naturais. Fase 2 Programa de Alimentação Anticândida Nesta fase, você começa a seguir uma alimentação ampla e balanceada. Você vai remover os principais alimentos responsáveis pelo supercrescimento da cândida. Mas você pode estar pensando vou ter que morrer de fome e ficar triste seguindo o programa? De jeito nenhum. No programa você encontra uma lista detalhada e completa de alimentos saborosos fáceis de encontrar e que você pode incluir em suas refeições para se sentir satisfeita e com mais energia. E você não precisa ser perfeita. Mesmo perdendo alguns dias desta dieta você vai ver os benefícios e ser capaz de se recuperar rapidamente. Fase 3 Recuperando seu intestino Nesta fase vamos tornar a vida do fungo da cândida mais difícil ainda através da reposição de boas bactérias em nosso intestino usando ingredientes naturais. Fase 4 Atacando a cândida Aqui introduzimos antifúngicos naturais que vão combater de frente a cândida Como explico no programa você precisa seguir essas fases à risca pois se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo pode se sentir mal. Fase 5 Reintrodução de alimentos A esta altura do programa a maior parte do trabalho de eliminação permanente da candidíase vai estar concluído portanto está na hora de reintroduzir alimentos que retiramos anteriormente já que ninguém é de ferro Ao contrário dos fluconazóis e miconazóis da vida o programa Viver Sem Candidíase permite que você ataque a candidíase na origem e elimine a infecção e os sintomas permanentemente Como você já deve ter percebido até agora o programa Viver Sem Candidíase é sem dúvida o programa de tratamento mais fácil de seguir disponível no mercado Ele ensina em detalhes o que você precisa para se livrar da candidíase permitindo que você tenha uma vida normal e livre E os resultados vêm rápido também Várias pessoas que seguiram o programa disseram que começaram a mudar suas vidas em menos de 60 dias E o melhor sem gastar uma fortuna em remédios e consultas médicas que muitas vezes só pioram os sintomas Agora você pode estar acreditando que um programa como esse que promete tanto custaria uma fortuna né? E na verdade deveria Até porque esse programa já ajudou milhares de pessoas como você a se livrar da candidíase pra sempre Eu vou revelar o preço já já Primeiro eu gostaria de compartilhar alguns outros benefícios únicos deste programa que vão ser entregues pra você Você vai descobrir os 5 fatores que mais contribuem para o crescimento do fungo da candida e que você deve evitar a qualquer custo Página 11 Você também vai descobrir um método de relaxamento simples para reduzir seu estresse aumentar as defesas do seu organismo e impedir que a candida se aproveite das suas fraquezas E mais vou revelar ainda os melhores antifúngicos naturais para destruir de vez as colônias de candida e acelerar seu tratamento e em que momento exato você deve começar a tomá-los O preço do programa viver sem candidias e vendidos separadamente poderia ter um valor de 497 reais porém hoje esse preço não é pra você você não vai receber apenas o livro com o programa viver sem candidias e hoje só porque você assistiu essa apresentação até agora eu gostaria de oferecer gratuitamente esse bônus para facilitar ainda mais o seu dia a dia o primeiro bônus que você vai receber hoje é o livro 10 receitas fáceis e saborosas contra a candidias com este livro de receitas em suas mãos você vai poder fazer em casa 10 refeições fáceis e deliciosas permitidas em nosso programa e que vai deixá-la satisfeita sem passar fome nele você vai saber como fazer uma receita de pão saudável que vai dar a energia que precisa eu poderia cobrar 37 reais por esse livro mas vou oferecê-lo grátis hoje como parte do programa e não vou ficar por aí você sabe o que é permitido e proibido durante o tratamento da candidíase vou adicionar ao pacote a lista de compras do programa viver sem candidíase você pode imprimir e levar para o supermercado hoje mesmo para começar o programa e não correr o risco de dizer que não sabe o que comer ou não tenho nada em casa eu poderia cobrar mais de 27 reais por essa informação que vale ouro agora você pode entender porque o programa viver sem candidíase tem um valor de 497 reais mesmo sem o bônus e se você comprasse os bônus separadamente com o curso o seu investimento seria mais do que 500 reais mas só porque você assistiu essa apresentação hoje tem uma proposta mais interessante para você claro que você pode continuar o tipo de tratamento que seguiu até agora e pagar até 10 vezes mais nos próximos meses em consultas remédios e cremes meu programa vai até ajudar você a economizar dinheiro sem contar com as frustrações de sempre estar procurando pela próxima solução e não é isso que eu quero para você então vamos fazer essa decisão ficar mais fácil tudo bem acho que você merece saber porque eu vou oferecer um super desconto promocional hoje deixa eu compartilhar minha missão com você é uma causa que estou convidando você a se juntar com outras milhares de pessoas como você que estão prontos para eliminar de uma vez por todas a candidíase e ter de volta uma vida normal cheia de energia e liberdade e claro compartilhar com seus amigos e família que está tudo indo muito bem com você quando me livrei desta infecção eu prometi ajudar pelo menos 10 mil homens e mulheres brasileiros a eliminar a candidíase permanentemente e nunca mais ficarem com medo dela voltar eu vi amigos e amigas próximos se livrarem da doença e gostaria de multiplicar esse bem-estar pelo máximo de pessoas possíveis que eu conseguisse eu decidi que a minha obrigação era ajudar ao máximo de pessoas possível eu chamo essa causa de 10 mil vivendo sem candidíase isso significa um preço mais acessível para você porque quero que você se junte a essa causa e não quero que o preço seja um problema para ninguém e quero que você faça parte da minha causa hoje mesmo isso significa que hoje você não vai pagar o preço completo do programa viver sem candidíase e os bônus nem perto disso seu investimento hoje não vai ser 300 reais nem a metade disso seu investimento total hoje que inclui o programa viver sem candidíase e todos os bônus acima vai ficar hoje por apenas um pagamento de 127 reais a vista ou 12 vezes de 12 reais e 75 centavos com certeza muito menos do que você pagaria em uma consulta médica mais os medicamentos que você vai ter que comprar na farmácia e quantas consultas você ainda precisa ir se continuar com a candidíase e atenção ainda vou oferecer a minha tripla garantia se você não sentir nenhuma melhora nos próximos 30 dias ou achar que esse programa não é para você mesmo depois de ler todas as informações ou simplesmente não gostar da capa do livro eu devolvo seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta você vai sentir orgulho de ter tomado essa decisão e pode até gerar uma inveja positiva com sua saúde redobrada e autoestima lá em cima olhe abaixo do vídeo agora clique no botão laranja que fala sim eu quero viver sem candidíase para aproveitar o seu desconto agora se junte ao grupo de pessoas que já se livraram da candidíase com o meu programa pessoas que se curaram da candidíase naturalmente e mais se você comprar agora antes da apresentação terminar eu vou incluir um bônus surpresa no valor de 125 reais a comunidade viver sem candidíase um grupo fechado de suporte para você não se sentir sozinho ou sozinha um dos principais problemas para quem enfrenta qualquer doença é se sentir sozinho e não poder trocar ideias com outras pessoas eu não posso deixar esse bônus disponível por muito tempo pois não tenho condições de ajudar tantas pessoas isso aumenta o valor total do programa para mais de 600 reais mas hoje você pode começar por apenas 127 reais ou 12 vezes de 12 reais e 75 centavos lembre-se não é apenas uma super promoção que está disponível para hoje você vai participar do maior movimento contra a candidíase no Brasil e fazer parte de uma comunidade de pessoas que está vencendo a candidíase e ainda fazer amigos em nossa comunidade clique no botão laranja para aproveitar seu desconto agora você vai receber acesso imediato ao programa completo mais todos os bônus quando você clicar no botão laranja aqui embaixo do vídeo você vai ser levado para a nossa página de compra 100% segura você só vai precisar preencher seus dados e clicar no botão que diz comprar agora e é só isso lembre-se você está sofrendo com a candidíase por mais tempo do que precisa e se continuar lidando com a candidíase da mesma maneira de sempre só vai gerar mais frustração e incômodo contínuo tudo isso pode mudar na hora que você começar a seguir o programa passo a passo viver sem candidíase imagine o momento em que você finalmente encontra a resposta que sempre procurou e começa no caminho para uma vida nova você se sente livre com uma super autoestima com seus sintomas diminuindo em poucos dias e levando uma vida normal com seu parceiro e sem se preocupar se uma nova crise vai aparecer sim é verdade o seu problema com a candidíase até hoje não foi sua culpa e sim as idas e vindas aos consultórios e farmácias de tratamento de curto prazo porém hoje é o dia que você vai assumir a responsabilidade de tomar a atitude necessária e começar de novo com um programa que simplesmente funciona e diferente de tudo que você já tentou antes esse programa tem uma garantia siga o programa por 30 dias veja os primeiros resultados aparecerem ou você não precisa pagar absolutamente nada e mais você está a poucos minutos de receber as suas informações de acesso ao produto e a nossa comunidade imediatamente após você adquirir o programa você deve fazer o download da lista de compras para saber exatamente o que você deve ter em casa para ter sucesso com o programa e lembre-se junto com a lista de compras você vai receber a última versão do programa viver sem candidíase o programa passo a passo para eliminar permanentemente a candidíase sem pomadas ou pílulas e o livro 10 receitas saborosas contra a candidíase que vai facilitar ainda mais você seguir o programa com ideias saborosas e fáceis de fazer e o bônus surpresa a comunidade vivendo sem candidíase não perca mais um minuto porque primeiro eu reduzi o preço por menos da metade para você poder começar hoje mesmo e provavelmente vou aumentar o preço para o valor normal portanto clique no botão agora antes desse desconto acabar e não posso garantir que vou deixar a comunidade aberta por muito tempo você pode fazer o que outras pessoas fazem deixar para depois só mais um dia uma semana um mês e tudo vai continuar igual portanto quero garantir seu acesso ao programa que você merece então tome a melhor decisão que você pode tomar hoje para a sua vida e comece sua jornada para uma vida sem candidíase e livre para fazer o que você mais gosta clique o botão retangular laranja agora e comece hoje mesmo e lembre-se junto com a lista de compras você vai receber a última versão do programa viver sem candidíase o programa passo a passo para eliminar permanentemente a candidíase sem pomadas ou pílulas e o livro 10 receitas saborosas contra a candidíase que vai facilitar ainda mais você seguir o programa com ideias saborosas e fáceis de fazer e o bônus surpresa a comunidade vivendo sem candidíase . . . . . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho